A primeira pergunta, boa tarde. Quando o perito judicial nega o benefício, o juiz pode acatar a decisão do perito? Como é que funciona isso, doutor, na hora que tem uma decisão da justiça? Não é bem nega o benefício, né? Quando a pessoa tem uma recusa no INSS do benefício por incapacidade e ela entra com uma ação judicial, o juiz determina que um perito da confiança dele faça uma perícia e dê a opinião dele para o juiz. Então a pessoa pergunta se o perito der uma opinião dizendo que a pessoa tem condições de trabalhar. O juiz poderia julgar o processo diferente? Poderia. De um modo geral, isso é difícil acontecer, mas eu já vi algumas vezes isso acontecer. Quando o perito, ele dá toda uma explicação, diz que a pessoa tem determinados problemas de saúde, mas entende que ela tem condições. O juiz, de repente, com outros elementos do processo, como grau de alfabetização da pessoa, idade, verificando que a pessoa tem o problema de saúde, ele pode dizer, olha, apesar da perícia dizer que ele tem condições, diante desses outros elementos, eu entendo que ele não tem condições e contra o laudo do perito da confiança dele, ele pode julgar o processo e reconhecer uma incapacidade. É difícil que isso aconteça, mas é possível. Outra aqui. Doutor, eu passei pela perícia no jurídico, está demorando para responder. Estou com medo. Tem risco de reprovar e não receber os atrasados? Ou mesmo se o juiz não aprovar, eu recebo pelo menos os atrasados? Faz sete meses que está sem receber a pessoa, doutor. É, tem risco, né? Essa pergunta segunda tem a ver com a primeira, né? A pessoa, então, passou por uma perícia judicial, os processos, às vezes, na justiça demoram um pouco, realmente. E sim, se a perícia foi contrária, se o juiz julgar o processo contra ele, ele fica sem receber o benefício e, normalmente, também não vai receber os atrasados. Na maioria dos casos, uma coisa vem junto com a outra. Quando reconhece a incapacidade e determina a concessão do benefício, determina-se o pagamento dos atrasados na maioria dos casos. E quando você perde a concessão do benefício, normalmente perde os atrasados junto. Não é uma regra, mas, de um modo geral, uma coisa vem junto com a outra. Outra aqui. Doutor, passei por cirurgia nos dois joelhos. O médico me deu atestado definitivo. Passei pela perícia, fui reprovada. O que eu tenho que fazer agora? A única alternativa é entrar com uma ação judicial. Interessante hoje, né, que as perguntas uma têm a ver com a outra, né? Então, você teve uma negativa por um perito da Previdência do NSS, a tua alternativa, a tua chance é entrar com uma ação e o juiz pedir para um perito da confiança dele, ou seja, neutro. Não é a favor dela. Nem do lado, nem do outro. Nem do NSS. E ele vai dizer para o juiz o que ele acha, se a pessoa consegue ou não trabalhar. É, doutor, boa tarde. Tenho 65 anos de idade, é uma mulher aparecida, tenho 11 de contribuição, pago aqueles 5 do lar. Quando vou conseguir me aposentar? Ela consegue aposentar pela idade, doutor? Então, é 11 de contribuição. 11 de contribuição. Idade? 65. 65. Ela está pensando em uma aposentadoria por idade. Aposentar por idade, a mulher tem que ter 62. Ela já tem a idade. O que está faltando aí? A contribuição. Aqueles 15 anos necessários. A gente sempre fala, é possível somar com o tempo de trabalho rural, se for o caso dela, se ela já trabalhou na zona rural. Então, não pode esquecer disso. Se não tiver trabalho rural, vai ter que ir contribuir até atingir os 15 anos. Quando ela fala os 5 aí, tá pá? Ela recolhe naquela modalidade do baixa renda. Dona de casa, baixa renda, que pode recolher sobre 5% do salário mínimo. Mas essa contribuição, a pessoa só pode fazer assim se ela tiver um cadastro no CRAS validado, onde enquadrou, onde ela esteja enquadrada como baixa renda e esse cadastro tem que sempre ser atualizado todo ano junto ao CRAS. Olha essa pergunta aqui, que deve ser a dúvida de muita gente, aliás, a realidade de muita gente, o Francisco. A pergunta é a seguinte, doutor. Faltam dois anos para me aposentar. E se eu for mandado embora, como que eu consigo me aposentar? Porque a pessoa vai ficando mais velha, muitas empresas acabam descartando, porque ah, não se adaptou, é mais velha e tal, faltando dois anos. O que faz, doutor? Então, ele tem que comprar um carnê e continuar a recolher, pagar a parte até atingir o direito dele. Mas eu acho que a intenção dele quando fez essa pergunta, Parra, talvez seja para perguntar, eu teria uma estabilidade? A empresa pode me mandar embora faltando dois anos para me aposentar? A empresa pode mandar ele embora sim, com exceção, se houver algum acordo coletivo de trabalho entre o sindicato das empresas com o sindicato dos trabalhadores desta categoria, alguns sindicatos têm um acordo coletivo dizendo que, por exemplo, dois anos antes de se aposentar, um ano antes de se aposentar, não pode ser mandado embora. E no acordo está explicando quais são as regras e os requisitos, porque é um acordo. Então, é uma decisão entre as partes, né? Entre o sindicato das empresas. Não é uma regra, então? Não é uma lei. A lei permite mandar embora, mas permite que tenha acordo coletivo de trabalho. Essa outra aqui, ó, boa tarde. Minha mãe é pensionista, tem 72 anos, ela nunca trabalhou e não tem carteira de trabalho. Será que ela consegue se aposentar para receber um outro benefício, doutor? Ela não consegue porque ela nunca contribuiu, né? Então, não é porque ela é pensionista que ela não tem direito a se aposentar. Ela só não tem direito a se aposentar neste caso porque não tem os 15 anos necessários. Então, essa senhora, mesmo que não recebesse a pensão por morte, ela também não ia poder se aposentar. Porque não contribuiu. Veja bem que o problema não está na pensão que ela recebe, o problema está que ela não pagou para ter direito a uma aposentadoria por idade. Porque as pessoas, às vezes, se confundem. Elas acham que se tiver... Às vezes, a pessoa fala, eu tenho 80 anos, eu vou me aposentar. Se não pagou, não vai aposentar com 80, com 90, com idade nenhuma. Tem que ter 15 anos. Ah, mas eu ouvi falar, eu tenho uma conhecida que não pagou e aposentou. Não aposentou. Ela recebe aquele BPC. O pessoal confunde, né, Parra, às vezes, o BPC, o LOAS, o benefício assistencial com aposentadoria. Esse não pode, a pessoa não pode ter renda nenhuma e tem que estar inserida num grupo familiar de baixa renda. No caso dessa senhora, como já recebe pensão, ela tem uma renda dela. Então, não tem direito ao BPC. Agora, se ela tivesse pago lá os 15 anos, receberia a pensão e a aposentadoria. Nosso tempo já estourou, mas eu vou fazer mais uma aqui, prometo que é a última, tá? Doutor Benedete, boa tarde. Meu nome é Roseli, eu trabalho como diarista há mais de 10 anos, tenho 50 de idade. Eu nunca paguei INSS. Como é que eu faço para pagar agora, para ter uma aposentadoria? Começar a pagar urgente, né? Porque, repetindo, né, pegando o gancho da pergunta. Tem que ter os 15 anos. Nunca começou a pagar? Vou dar uma dica para ela. Ela exerce atividade fazendo serviço de limpeza, aí como ela falou. Ela pode abrir uma MEI, um microempreendedor individual, para fazer essa prestação de trabalho aí na condição individual que ela faz. E é uma forma mais em conta de fazer o recolhimento previdenciário. A Prefeitura mesmo, ela consegue abrir? Tem a sala do microempreendedor individual, lá você consegue abrir? Consegue abrir, vai gastar mais ou menos aí uns 70 reais por mês. E é um jeito mais em conta aí para ela efetuar o recolhimento previdenciário. E ela deve começar urgente para não ter problema para se aposentar. Gente, não tem muito segredo. O doutor sempre fala por aqui. A gente tem que ter um planejamento para se aposentar. Não adianta você falar assim, ah, eu estou com 65, eu vou receber. Mas se você não contribuir, não tem jeito. Então tem que começar a pensar muito cedo. Você que tem 20 e poucos, 30 anos, começa a pensar no seu futuro. Porque quando você chegar lá na frente, você vai estar tranquilo, vai conseguir receber a aposentadoria. Para você que eu não consegui responder agora, o doutor dá uma satisfação na sequência. Obrigado, doutor Daniel Benedetti. Sempre um sucesso quando vem aqui no nosso...